Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes Hoje eu vim ensinar a vocês a gravar vídeo como o Nobru Eu tenho equipamento aqui, vou mostrar inclusive você Depois de ver esse vídeo, Rafa, onde é que eu compro? O link tá na descrição, tá? De nada, agradece o Rafa nos comentários Pelo menos e deixa aquele like, tá? Enfim gente, me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes Dá essa força, mano, se eu te ajudei, segue nós lá E aqui porque tem muito vídeo também, muito conteúdo top Lembrando, link pra compra dos produtos na descrição E este vídeo é específico pra quem quer gravar como o Nobru Com os equipamentos dele, tá gente? Eu tô falando isso porque tem gente que vai Vai querer, ah Rafa, mas eu não tenho PC Ah Rafa, mas eu não... Cara, é como o Nobru, ele grava com esses equipamentos Rafão tem outros vídeos e vai gravar vídeo atualizado De como gravar só com telefone Ah, não tenho PC, beleza Mas esse vídeo aqui é pra quem tem PC E tem celular e quer comprar equipamento Que fique bem claro, tá gente? Só pra ninguém falar nos comentários Outra maneira, não sei o que Vai sair outro vídeo, mas esse é específico pra quem tem PC Celular e quer comprar o aparelho Pra fazer live e tudo mais, gravar vídeo Então, bora lá Primeiramente, já tá conectado aqui só pra vocês verem Ó, já estamos aqui, ó Esse é o meu telefone em tempo real, ó gente Tô mexendo ele aqui Simplesmente Eu já tô transmitindo ele, tá gente? Ah Rafa, o que que você fez? Mano, já estou Ó Com os aparelhos aqui, ó Ó, eu mexi Porque esse aparelho que eu tenho, na verdade Ele tá meio quebrado, tá? Que fique bem claro E daí Ele tá Tá meio Tá meio ruim a conexão E eu tô com a capinha também, né? Deixa eu tirar a capinha aqui Capinha Não prende muito bem Eu tenho Antes que alguém pergunte aqui, ó Rapidão Um Galaxy S21 Plus, tá gente? Da Samsung Tem muita gente que tem dúvida Ah, meu celular vai dar Gente Eu tinha um S... Desde o S10 eu faço isso, tá? O S10 da Samsung Ou seja, um tempo Ó O equipamentinho que você vai precisar primeiro Vou até tirar aqui, ó São Três Três coisas Uma placa de captura Essa placa de captura Ah Rafa, mas eu quero gravar pro Nintendo Switch Playstation Gente Essa placa de captura você vai conseguir capturar Ah Não só celular Mas Nintendo Switch Ah Playstation Xbox Tudo com essa, mano Plaquinha aqui, ó Ela é baratinha Óbvio, gente Óbvio Eu vou botar essa aqui A mais barata que tem Pelo custo-benefício Vale a pena Vou deixar outros modelos na descrição Um pouco mais caro Se você quer investir um pouquinho mais dinheiro Numa qualidade melhor Mas a qualidade dessa aqui É ok, mano É ok, tá ligado? Simplesmente é da Huls Tem outras marcas aí Que eu vou deixar na descrição Ah Enfim E também vocês vão precisar Disso aqui, ó É um adaptador HDMI Pra tipo C, gente, ó Ah No meu caso É tipo C Lembrando Se você tem iPhone Você vai botar tipo iPhone Tá ligado? O meu é tipo C, ó Do meu Samsung Então vai ser tipo C Tem pra iPhone também, tá? Você só vai botar Adaptador HDMI iPhone E etc Como eu falei Como eu falei O meu tá com o cabo Um pouquinho quebrado, ó Inclusive ele tá até marcado aqui, ó Ó Aqui eu esmaguei Eu tenho há bastante tempo isso aqui Ó Pra vocês verem como é que é E não se confundirem Aqui pra carregar Pra botar o HDMI E pra botar algum periférico Que vocês tenham, tá? Tipo um Headset, tá ligado? Enfim Vamos lá mostrar Antes de botar tudo certinho Galerinha Isso aqui, ó Esse adaptador USB Pra HDMI Vai aqui Feito Simples assim, mano Eu quero explicar passo a passo, tá? Ah Vai aqui Eu vou botar aqui Do outro lado Pra ficar direitinho O HDMI Ó Beleza? Geralmente Nobru Joga com o negócio assim, né? Tem maiores Tem menores Tem outros tipos Eu comprei esse aqui E vou deixar esse na descrição Daí O HDMI, ó Uma das pontas Vai aqui, ó Simples Uma das pontas Vai aqui Beleza? E o outro Ponto do HDMI Vai na placa de captura E essa placa de captura Eu recomendo vocês botarem Numa entrada Porque, gente É USB 3.0, tá? Se você botar da 2.0 Tem grande chance De não dar certo Então HDMI USB 2 3.0 Porque é mais rápida a conexão Tá ligado? Com uma imagem E som e tudo mais Vai ser muito mais rápido E a chance de dar certo É mais fácil Então é isso, ó É uma gambiarra? É Mas pra quem quer gravar Com o telefone É isso, ó Você vai conectar Então eu vou conectar Agora No meu USB 3.0 Tem aqui na frente Do gabinete Com a placa de captura Só um momentinho Eu não vou nem botar corte, gente Pra vocês verem Bonitinho Ó, conectei Conectado ao visor externo Já aparece aqui pra mim, ó Eu estou em tese conectado, ó E é isso, ó Rapidamente Ó, já estou aqui Inclusive, ó Vou botar no YouTube Canalzinho Rafa Nunes Se inscreve aí, ó Meu canal Cara, é assim, mano Ah, Rafa Mas e pra jogar, Rafa? Ah, eu quero jogar, Rafa É simplesmente Você vai ver aqui, ó Retrato Cotação automática, mano Aí, ó Você pode jogar Entendeu? Ó, estou jogando aqui Falando com vocês Não sei o que Vai fazer um react Por exemplo Ó Reactzinho Ah, reagindo a esse vídeo aqui Meu de anos atrás Galera, olha Eu sou o deus do Do negócio Inclusive, eu deixei sim Áudio aqui Vamos ver Ah, muita coisa Que muita gente Me pergunta Rafa E o áudio Como é que eu faço? Eu já falei pra vocês, né Tem Alguns jeitos Que é você botar aqui, ó Adaptador Adaptador não, né Você botar aqui, ó Um Um fone de ouvido E você botar também Ou no PC, né Mas aí você vem aqui, ó Deixa eu mudar a tela aqui Tela cheia Ou melhor Vim aqui Tá no meu celular ainda Tá? Pra constar Ó Pra quem Pra quem quer saber, né Ainda está aqui Rafa Enfim Deixa eu botar aqui Nas configurações Pra ver se vocês conseguem Entender o que o Rafa Tá fazendo, tá? Eu vou mudar aqui Já Rapidamente Pra vocês verem Vou tirar aqui E vou botar As configurações Da placa de captura Tá, gente Do Streamlabs Desktop Stop Não Não Stream Aqui, ó Deixa eu ver se vai aparecer Pra vocês Eu vou tentar capturar a janela, né Pra vocês verem bonitinho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aí, ó Estou aqui Com as configurações Da minha placa de captura Vocês podem ver Ó, o dispositivo ali Ó, eu tô mexendo aqui Beleza? Até aumentar aqui Rapidamente Pra vocês verem, ó Essa Essas são as configurações Que vocês vão ter Se botar, né Ó, esse é o vídeo Que eu tô mexendo No meu telefone Ó, beleza? Tá aparecendo ali em cima O iconezinho Então vocês vão fazer o que, gente? Simplesmente Ó Esse é a opção Que vai aparecer USB vídeo, tá? Vocês vão selecionar Cara, não fiz nada Não fiz nada, até Ó, essas são as configurações Rafa, e o áudio Rafa, e o áudio Saída de áudio Do desktop Ó, capturou apenas áudio Saída do áudio De desktop Ou seja Vai sair no computador É um react É um negócio Mano, mete o fone de ouvido No PC Enfim, faz o react ali Interface de áudio Microfone Cara, é só botar aqui Ó, saída de áudio No desktop E daí vocês vão ver já, ó Vou botar o meu vídeo Vou, digamos Vou apertar um play aqui, ó Um vídeo meu Pra não ter problema, né Eu ia botar ali do MH Rapidão Aqui é o novo Rocks do Stick Fighter, ó Peraí Eu botei não perturbe O wait a minute Que daí fica sem som Mais um vídeo Ó, aí, ó Viu? Já tá saindo áudio No PC, mano Simplesmente com aquela configuração, tá? Ó Deixar rolando ali E aí daqui, ó Eu tô falando do Rocks Ó, tomando sabor de inacolada Mais uma vez, lembrando Os equipamentos vão estar na descrição Eu já gravei um vídeo antigo Deixa eu botar aqui, ó Deixa eu só pesquisar aqui, ó Rafa Nunes Nobru Cara, Rafa Nunes Nobru Primeiro vídeo que aparece Como fazer lives e vídeos igual Nobru Passo a passo OBS Equipamentos Esse vídeo é antigo, tá, gente? Então Tem esse aqui, ó Como fazer lives e vídeo Equipamentos necessários Esse vídeo eu mostrei Mas eu não fiz tão Aprofundado Como esse que eu estou fazendo hoje Eu mostrei ali Como sai o áudio E tudo mais Tem muita gente que vai me perguntar Rafa, mas Se eu ouvir pelo Pelo PC Vai ter delay Mas aí que eu te falo, gente Esse equipamento Mais uma vez falando Ou você bota um fone de ouvido Bluetooth Aqui, ó Saída de áudio Aqui também, ó Entendeu? Simples assim Então, galera Espero que tenha ajudado Muita gente aí Muita gente tem essa dúvida Lembrando O equipamento, então Deixa eu até tirar aqui, ó E não Eu vou Recomendar um cabo HDMI Bom, gente Não pega esses vagabundos Porque às vezes tu fala Que não tá funcionando É por causa do cabo HDMI Tem que ser aqueles rápido, tá? Eu tô usando o do meu Nintendo Switch, ó Só pra constar Você pode usar o do videogame De vocês Ou eu tô usando o do Nintendo Switch Placa de captura Ó Na descrição E o adaptador Esse adaptador aqui, ó HDMI Pra USB-C Pra HDMI Ou se for iPhone Vocês botam adaptador iPhone Gente, tá na descrição Tanto pra iPhone Enfim Tá tudo bonitinho pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Espero que eu tenha ajudado Qualquer coisa Chama no Instagram Eu sei que vocês vão botar aqui na descrição Mas fala no Instagram lá Que eu respondo mais rápido Gente, muito obrigado Valeu, faluzi Fui 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 Tá tudo bonitinho pra vocês